E a audiência de custódia de Anderson Torres estava prevista para acontecer ao meio de meia, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora são meio de 42 minutos, essa audiência deve estar começando. Ele está agora num batalhão da Polícia Militar, onde deve ser ouvido. O ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi preso hoje de manhã, assim que ele chegou, assim que ele desembarcou no aeroporto de Brasília. Isso por volta das 7, 7 e meia da manhã. E essa audiência de custódia, que já deve ter começado, vai estar sendo conduzida pelo desembargador Ayrton Vieira, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Caso a prisão preventiva seja mantida, Anderson Torres deve ser encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Federal do Distrito Federal.